O Arraiá de Barueri 2024 continua a partir desta quinta-feira com comidas tips, brincadeiras e várias atrações musicais. Abrindo os trabalhos tem o fenômeno Léo Santana, em show imperdível. Já na sexta é a vez do El-Chan botar todo mundo pra dar. Michel Teló agita a galera no sábado com os sucessos que conquistaram o mundo. No domingo tem aquele pagode esperto com o carismático Ferrugem. E encerrando a festa, na segunda, dia de São João, tem a tradicional queima de fogos e show com o grupo Rastaré. A festa acontece ao lado do ginásio José Correia, na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo. Os shows começam sempre às oito da noite. A festa acontece ao lado do ginásio José Correia, na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo.